Eu não sei o que ele queria soar Lá é essa... Lá é essa esboa Eu vou pegar o barro rolo Sai de barra aqui, pô Não é de barra aqui não Se você não vê pra cima, fica só conversando aí Não é você que não tem que parar aí Leste Tem que morar aqui Aqui a minha bala acabou Deitadinho no chão, você levantou Valeu